Receita saudável, oferecimento, Cossipa, cooperativa de consumo de Núbia Paulista, história feita com você. Estamos de volta e agora a Fabiana vai passar pra você aí um suco cura-ressaca? É, quando, por que que a gente vai fazer esse suco? Falar rapidinho, né, pra gente poder, pra as pessoas poderem entender que, geralmente, o que causa ressaca? Enjoo, desidratação, por que? Glicemia cai, o álcool ele desidrata, a pessoa fica meio amuada, o fígado fica mais pesado, mais carregado, sobrecarregado, então esse suco justamente por isso. Então já tem melancia, melão, o limão, o gengibre e o mel. Aqui ninguém vai beber muito no carnaval, né? Imagina, quase ninguém chega lá com ressaca ainda na segunda-feira, principalmente. Então vamos lá. Ó, a gente vai colocar, então, uma fatia grande de melancia. A melancia, ela tem 90% de água. Ó, então, aqui dentro já tem um litro e meio de água, tá, gente? Esse suco vai dar mais ou menos dois litros, que é pra pessoa ir tomando durante o dia. Então, peraí, vamos recapitular os ingredientes. Água, que já tá aqui. Já tá aqui dentro, água gelada, um litro e meio. Melancia. Uma fatia grande. Melão aqui também tem bastante, né? Tem, aqui tem duas fatias de melão. Também é outra fruta rica em água e é outra fruta que ajuda nesse processo digestivo. É. A gente vai colocar o gengibre, que é pra dar um efeito termogênico, acelerar um pouquinho e pra limpar o fígado também. E o gengibre ajuda muito no controle do enjoo. O limão, que ele vai ajudar na digestão. Tem dois limões aqui. O gengibre é uma colher de sopa, dele raladinho. E duas colheres de sopa de mel, pra aumentar a glicose e a pessoa conseguir se recuperar mais rápido ainda, não precisar ir pro hospital, tomar soro. Bom, gente, você aí de casa, ninguém percebeu uma diferença aqui no quadro receita hoje? Olha bem pra Fabiana, gente. Agora eu tô me parmesada, gente. Olha que lindo. Olha que lindo. Tava faltando, né, no nosso quadro receita. Agora a gente tem um avental e ainda possiva nosso parceiro aqui do Receita Saudável. Márcio, obrigada, é um abração, hein? Vamos lá. Agora é só bater. Vamos lá. Vamos. Um pouquinho pesadinho. Dá bastante mesmo, né? Dá. Dá pra tomar. Dá mais de dois litros. Dá pra tomar. Dá pra ficar tomando durante o dia. Ficar tomando o dia todo. E ele é bem grossinho, né? Ele é grossinho. Hum. Olha aí. Dá pra sentir a fruta, né? Sim. E tem um amarguinho, né? Então quem não conseguir tomar, ele é assim. Não, mas ele não é amargo, não. É melancia doce. Tem o mel. Mas eu vou colocar umas gotinhas de adoçante. Quem não conseguir tomar também. Tem gente que não consegue, então pode colocar. Mas ele é bom porque durante o dia a pessoa não vai conseguir se alimentar. Geralmente, pelo menos ele vai melhorar em tudo. Subir a gloria. É que você não fique tanto de ressaca. Mas se ficar e perder a nossa receita, tá aqui um suco Cura Ressaca. Fica tudo registradinho no portal do SBT Interior. Fabiana, mais uma vez, obrigada pela participação. Acho que você esclareceu muito sobre o jejum intermitente, que é uma coisa que as pessoas queriam saber, né? E eu vou riscar fazer. Faz sim. Tá bom?